De criança para criança Criando Juntos, episódio de hoje, Trapalhadas da Vovó Contam que num domingo, toda a família foi almoçar na casa da tia Josefina, mãe de Pedrinho Os avós foram convidados, pai de Anfitrião, um casal muito simpático e divertido A avó não escutava muito bem e por isso a confusão logo começava naquela casa Antes do almoço foram servidos os aperitivos, pão quentinho, queijo, azeitona e pate Pedrinho sentou-se perto da vovó e disse Vovó, esses quitutas parecem ótimos, por favor passe-me um pedacinho de pão Alemão? Não, você nasceu no Japão O menino surpreso disse Não, vovó, eu quero um pedaço de pão Oh, menino, você já lavou a mão Diz a vovó espantada Ok, então me passa azeitona A vovó toda vaidosa disse Bonitona? Eu? Obrigada, você é um fofo Nesse momento, tia Josefina falou O almoço está servido A vovó assustada gritou Onde tem dedo cozido? Todos caíram na risada E vovó disse Qual foi a piada? Assim, a família almoçou feliz e rindo das atrapalhadas da vovó O almoço está servido O almoço está servido A CIDADE NO BRASIL